Temor não há, mas eu pensei, eu sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus terrível Senhor Jesus! Senhor Jesus! Sem medo, sem medo. Sem medo então, terei vitória, terei a glória ao meu Jesus. Vivo estar, porque me vivei, posso crer no amanhã, porque me vivei, temor não há. Mas eu pensei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Vivo estar, mas eu pensei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Que vivo estás. Vivo! 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 Viva! Viva! Vivo! Viva! 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 Para todos que se deram na cidade de Molasco, Deus abençoe a vida de cada um. Obrigado, obrigado, obrigado. Vamos lá. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Deus abençoe. O Senhor me entende. Que uma pessoa não são de protetores de volta aos seus mares. Em nome de Jesus. Valeu. Obrigado, obrigado, obrigado. Tchau.